Um bom dia, salve, Minho Carlos! Olha lá, Zabera! Eu só queria um segundo Fazer você do meu mundo Esquecer o passado Pra não me afundar Eu só queria um segundo Um bom dia, com vida São de nós, a minha vida Eu quero um valer 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 Eu sou tão nervosa ao me dar esperto E o abraço, sua alma assim Faz a vida, a vida tem mais O dia, parente, segue as espertas E que fazer mulher de verdade É tanto amor e relújo E que o mundo vai sempre me saudar Quero violas abertas Uma viola chora A pele de sua terra A pele de sua vida A pele de sua vida A pele de sua vida Quero te conto a mim Ao me dar esperto E o abraço, sua alma assim Faz a vida, a vida tem mais Hoje, minha mãe Que serve as espertas E que fazer mulher de verdade É tanto amor e relújo De mim mais sempre me saudar 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 De mim mais sempre me saudar Obrigado.